Música Bem, beleza galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos falar O mistério dessa cena no novo TV Spot Vingadores 4 Ultimato Música Galera, é o seguinte, sim, esse é o Segundo vídeo do dia, se preparem porque vão Ter vários vídeos aqui no canal sobre O trailer de Vingadores 4, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Tem muita gente me pedindo pra eu falar Sobre o Tiz Spot da Capitã Marvel que saiu ontem no Super Bowl Eu gostaria muito de fazer um vídeo, cara Porém não teve muitas cenas novas E nem mistérios para serem solucionados Nesse TV Spot, porém eu amei demais Esse trailer, tanto é que eu fiquei falando Higher, Future, Faster, o tempo inteiro Ontem à noite sem parar, né amor? Ai, já passei isso Precisa fazer uma camisa da Capitã Marvel Irada depois desse trailer Pra assistir o filme com todo mundo Com uma camisa irada da Capitã Marvel Vai lá na nossa loja, ó, aqui ó Iradas camisas, em breve vai ter uma da Capitã Marvel E veja o vídeo no canal de vlogs Que acabou de sair e tá irado Falando de Toy Story 4, sério Vai lá ver A Dani, a Dani aprova Beleza galera, vocês sabem que esse trailer De Vingadores 4 deixou várias perguntas Uma delas é Essa cena aqui Dos Vingadores andando dentro da base deles Você deve pensar Mas cara, não tem nada de mais E as pessoas que não pararam de falar É, quem são essas pessoas nessa cena? E é mais fácil e óbvio do que você imagina Primeiro de tudo, em primeiro lugar, lá na frente Está o Capitão América com o seu escudo Isso foi fácil Juro amor Juro Nossa, eu nunca imaginei Estaria uma pessoa segurando um escudo redondo ali Mas não seria o Capitão América Outra pessoa é o Thor Logo atrás do Capitão América A próxima pessoa, logo atrás Por ser um pouco mais baixo do que os dois gigantes Na frente dela Sem dúvidas é a Viúva Negra E aquele animalzinho ali embaixo, cara Não Não é um cachorro Não é o Groot Não é um gato É o Rocket Raccoon É umas piadas bosta que eu faço Sem parar, né amor Aqui agora A próxima pessoa atrás do Rocket Tem pessoas falando que é o Gavião Arqueiro Eu mesmo acreditei quando eu vi de primeira Pensando bem Olhando muito bem os detalhes Pode ser o Homem-Formiga E faria mais sentido de ser ele Porque Por causa das cenas Que ele já está junto ali Exatamente Todo mundo já sabe Ou se alguém não sabe Kevin Feige falou que todas essas cenas Serão os 20 primeiros minutos do filme Agora tem o seguinte, cara Vocês percebem que tem um vazio desproporcional Comparado com a distância entre cada herói na frente dele Um vazio ali Que caberia a uma pessoa tranquilamente nessa cena E sim Esse é o grande mistério dessa cena Uma pessoa ter sido retirada digitalmente Agora Logo atrás dessa pessoa Que foi retirada digitalmente Está um máquina de combate Isso óbvio Que a gente pode ver a luz vermelha em seu peito Atrás dele temos o Banner Que está meio que atrás Barra do lado É o Bruce Banner ali Agora vamos falar Quem pode ser essa pessoa Que foi retirada digitalmente Como eu já disse no primeiro vídeo Hoje Que saiu hoje Meio dia Pode ser a Capitã Marvel Que está ali, cara Como eu já disse Ela pode ter aparecido Em várias outras cenas do trailer E ter sido retirada digitalmente Para não dar spoiler Que ela já estaria com os Vingadores Agora é muito improvável, cara Mas é muito difícil disso acontecer Mas a gente não pode tirar Cogitar essa opção De ser o Tony Stark Capitão Marvel e o Tony Stark Não estariam tão atraso assim Na equipe dos Vingadores Eles estariam basicamente Do lado do Capitão América Ou na frente do Capitão América A gente ficou nessa dúvida Que pode ser muito difícil Ser algum dos dois Tanto Capitão Marvel Como o Homem de Ferro Porém o Capitão Marvel Pode ser novo no grupo Por mais que ela seja uma líder nata Agora você me pergunta Pode ser a Pepper Potts? Pode ser Pode ser o Wong? Pode ser Mas por que tirariam, né? Que daí tirariam uma pessoa Tão, tipo, não tão importante assim Pra tirar uma pessoa de um trailer Tem que ser muito importante Tem que ser um spoiler Como o Thanos Com as quatro Com as cinco joias do infinito E o Capitão América Segurando a mão dele Em Guerra Infinita Como o Homem-Aranha Em Guerra Civil Que foi tirado digitalmente Tem que ser algo muito importante Pra ser retirado Então Esse vazio aqui É uma pessoa muito importante Eu quero saber Quem você acha que é Fala aí nos comentários Não esquece do like De convencer um amigo seu A se inscrever aqui no canal Rumo a dois milhões, galera Um beijinho na sua bundinha aí Tic-tica Tic-tica